Olá pessoal, vamos aí a mais uma questão de raciocínio lógico? Bem, não dá nem para falar, acompanha a leitura, porque a única coisa que tem para ler é que é um complete. Nós temos aqui os 3, 4 pontinhos e vamos ter que encontrar o número que vai fazer parte aqui dessa sequência. Muito bem, não parece ser uma missão tão difícil assim, não é verdade? Então vamos nos concentrar nesse cara. Como é que nós vamos descobrir sequências? Nós vamos ter que pensar assim, vou ter que realizar alguma operação matemática para encontrar o outro cara. Então quais são as operações que eu posso usar? Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, qualquer uma delas. Então você vai tentar sair tirando raiz quadrada aqui, ou raiz cúbica? Não, vamos começar pelas mais fáceis, a soma, por exemplo. Então vamos lá, vamos ver uma lógica aqui, sei lá, vamos testar. 6, vamos fazer aqui de outra cor, por exemplo, 6 mais 3 é igual a 9. 9 mais 4 é 12, não é isso? 6 mais 3, 6 mais 3 é igual a 9. Muito bem, muito bem. 9 mais quanto que vai ser igual a 12, pessoal? É 3, na verdade. Então talvez a gente vai ter que fazer duas somas sucessivas para encontrar o valor. Vamos ver, vamos fazer mais testes. Se eu somar esse cara com o de cima, mais 3, eu encontro esse daqui. Então teoricamente, se eu somar esse cara com o de cima, mais 3, eu encontro esse cara aqui. Vamos lá, 24 mais 6, 30. 30 mais 3, 33. Será que o número aqui é 33? Ah, pode ser, né? A gente estava vendo essa logiquinha aí. Bem, vamos tentar encontrar uma outra maneira para confirmar. Não saia se marcando direto. Porque é uma coisa que é muito marcante nessa questão. O 6 e o 12. 6 vezes 2 é igual a 12. É o dobro. E aqui, 24, 33. 33 não é o dobro de 24. E, ó, é muito menor que 96. Está um pouquinho estranho. Pode ser... Deixa eu ver. Bem aí, peraí, peraí. Dá para fazer um teste. Afinal, lógico que tem que ser algo matador. Então, se é algo matador, vamos ter que fazer o teste. Como é que é a regra? Eu não falei que é somando esse cara com esse aqui mais 3 para encontrar o outro? Então, vamos lá, pessoal. 33 mais 12 é igual a 45. Mais 3 é igual a 48. Não deu 96. Então, estava certo. Estava estranho e só confirmou que essa não é a lógica. Lembra, pessoal? Descobri uma lógica. Aplique em tudo para tentar encontrar o fator. Ah, sei lá. Deixa eu ver aqui. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. Deixa eu ver. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 2 é igual a 6. Ah, estranho. Deixa eu ver. Se eu fizer aqui 6 vezes 2 dá 12. Não dá 24. Então, não vou dobrar. Não vou seguir essa lógica. Ah, peraí. Eu tinha falado que eu tenho feito aqui 6 vezes 2. Isso é igual a 12. Vamos tentar aqui embaixo? Quem sabe qual? 24 vezes 2 é igual a 48. Para dar certo, tem que funcionar com esse cara. 48 vezes 2, pessoal. Quanto que é 48 vezes 2? É igual a 96. Então, o número que completa aqui é o número 48. Olha só, a lógica estava tão simples, a gente querendo complicar, fazendo somas sucessivas. Mas, enfim. O importante é o que a gente achou. E é uma lógica que é matadora, na verdade. 6 vezes 2 é 12. 24 vezes 2 é 48. 48 vezes 2 é 96. Não tem dúvida. Então, ótimo. Então, eu vou vir aqui, marcar minha alternativa D. 48. Certo, pessoal? Estão entendendo como é que a gente faz para resolver essas sequências de números? É tentativa e erro até achar alguma lógica bacana. E vai treinando usando as operações. Não é sempre legal você fazer bastante esses exercícios, porque o seu cérebro vai acostumando com as pegadinhas, as lógicas que você já viu. Aí vai ficando cada vez mais fácil de resolver, ok? Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Fui!